Agora vamos falar de um assunto que interessa a milhares de brasileiros que já trabalharam muito. As regras de transição para quem vai se aposentar entraram em vigor neste ano. Quem começou a trabalhar em 2019 só poderá se aposentar com a idade mínima de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. Para os que começaram a trabalhar antes de 2019, as regras são outras. Acompanhe na reportagem de Helder Ferrari. A reforma da Previdência do governo Bolsonaro mudou as regras da aposentadoria por tempo de serviço e por idade, com grande prejuízo para o trabalhador. A partir deste ano, a idade mínima para se aposentar é de 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem. Roberto dos Reis Dravans, advogado previdenciário do escritório LBS, explicou que essas regras foram criadas para suavizar as mudanças e minimizar os danos causados ao trabalhador que já estava na ativa antes de 2019 e vai se aposentar. Em 2024, as mulheres têm a exigência de 58 anos e 6 meses no mínimo e os homens 63 anos e 6 meses no mínimo. Essa regra também tem uma exigência de 30 anos de tempo de contribuição para as mulheres e 35 anos de tempo de contribuição para os homens. Por que essa regra existe? Porque teve gente que não atingiu a idade para a aposentadoria por idade, mas já atingiu o tempo de contribuição. Então, para essas pessoas se beneficiarem de alguma regra, elas podem utilizar dessa regra de transição específica. Se a pessoa em 2024 tiver 58 anos e 6 meses se for mulher e 63 anos e 6 meses se for homem e já tiver o tempo mínimo de contribuição de 30 anos se for mulher e 35 anos se for homem, ela pode se aposentar nessa regra. Para Remígio Todeschini, pesquisador da área de Previdência Social, reforma do governo Jair Bolsonaro prejudicou muito o trabalhador e as regras de transição vieram após uma forte pressão. Essa amenização da aposentadoria, 65 homens e 62 mulheres, ela ocorreu em função da pressão social que se posicionava contra a crueldade desse modelo de aposentadoria, que foi instituída pelo governo anterior, pelo governo Bolsonaro. As regras foram muito endurecidas, as exigências foram muito altas e principalmente no cálculo. O cálculo foi muito prejudicado. A forma como as aposentadorias são calculadas hoje, ela está muito prejudicial ao trabalhador. Ela está realmente forçando a pessoa a trabalhar muito mais do que ela precisava antes. A justificativa na época em que houve essa reforma é que haveria aí a quebra, a Previdência quebraria, o INSS não conseguiria se manter. Eu particularmente não acredito nesse discurso. Então, a reforma não foi definida de positiva. Essas exigências são bastante cruéis, inclusive com relação a outros tipos de demandas que tinham no INSS, por exemplo, tempo especial, aposentadoria rural, tinham vários outros fatores, vários outros mecanismos, outras ferramentas que o INSS dispunha que ficaram praticamente inviabilizadas. Elas deixaram de existir por conta dessa reforma. As regras de pontuação foram instituídas pelo governo Dilma Rousseff em 2015 para minimizar os efeitos nocivos do fator previdenciário instituído no governo Fernando Henrique Cardoso. Já a reforma de Bolsonaro deturpou essa regra. Então, essa regra de 2015, que foi assinada pela Dilma durante o governo dela, foi uma das melhores regras que nós vimos aí nos últimos tempos. E essa regra foi distorcida e transformada em regra de transição, que a gente chama de regra de transição por pontos. Essa regra por pontos hoje existe, mas não tem nada a ver com aquela regra da Dilma de 2015. É uma regra que foi totalmente distorcida. A única mecânica que parece e aproxima, para você chamar de pontos, é porque exige-se aí o cumprimento de pontos, somando idade e tempo de contribuição. Mas não tem nada de benéfico com relação àquela regra de 2015. Nesse contexto de prejuízo ao trabalhador que vai se aposentar, existem pelo menos quatro modelos de transição que podem ser escolhidos no simulador do site Meu INSS. Existem, desde essa discussão da reforma, praticamente quatro modelos de transição que dá para escolher, inclusive, dentro de cada uma das contas de contribuinte do segurado no Meu INSS. Tem um dispositivo lá, é preciso ter isso em cada um dos celulares do computador para poder fazer essa escolha daquela que vai ser a menos ruim para aposentados e aposentadas. Ficou com alguma dúvida? Para saber mais sobre as regras de transição e as possibilidades de aposentadoria, você pode consultar o site Meu INSS, meu.inss.gov.br.